Convido a todos vocês para submeterem artigos científicos para o número especial da resenha eleitoral. Esse número especial terá como tema crise de representatividade e reformas eleitorais, novos olhares, novas perspectivas para a democracia brasileira. O objetivo é instigante levantar reflexões sobre diversos marcadores sociais, de forma a tentar entender o déficit de legitimidade do processo eleitoral que verificamos ao longo dos anos. A iniciativa integra os afazeres do grupo de trabalho de sistematização das normas eleitorais, levado a efeito esse grupo de trabalho no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Contamos com a sua participação.